O fotógrafo Rubens Muzilo, 35 anos de profissão, viu de perto a categoria de Oberdain. Pra mim foi um dos melhores goleiros do Brasil na época. É a esse mito, hoje com saudáveis 79 anos de idade, que Veloso se iguala em número de jogos. São 447 partidas. É como jogar um mês inteiro, 24 horas por dia. Veloso conseguiu em 8 anos o que Oberdain, o goleiro das mãos gigantes, fez em quase 15 anos. E se depender do calendário maluco, em mais 3 temporadas, Veloso pode ultrapassar Emerson Leão. E se tornar o goleiro que mais vezes vestiu a camisa do Palmeiras. Faltam 174 jogos. Fico feliz de ter um pedaço da história do clube aqui também. E com certeza vou guardar isso pra sempre, momentos importantes que eu vivi aqui. E eu estou satisfeito com tudo isso que está acontecendo. Estou feliz de estar lá do Veloso e feliz por ele bater o recorte. Infelizmente na nossa época, nós jogávamos no domingo e no domingo. Dificilmente a gente jogava na mesma semana, se fosse um jogo amistoso. O encontro entre o passado e o presente terminou com um abraço emocionado. Uma imagem para o futuro. Como será amanhã?